Hoje em julho, estreia a nova programação de seriados em horários fixos. Segunda-feira. 16 horas. X. 17 horas. A Super Máquina. 18 horas. A Mulher Bionica. 19 horas. A Mulher Maravilha. 20 horas. Arquivo X. 21 horas. Bucky. A Caça Vampiros. 22 horas. Esquadrão Classe A. 23 horas. Perdidos no Espaço. Terça-feira. 16 horas. Planeta dos Macacos. 17 horas. Bucky Rogers. 18 horas. Espaço 1999. 19 horas. Jornada nas Estrelas. 20 horas. Thunderbird. 21 horas. Manimal. 22 horas. O Homem-Aranha. 23 horas. Terra de Gigantes. Quarta-feira. 16 horas. Daniel Born. 17 horas. 17 horas. James West. 18 horas. Os Invasores. 19 horas. Batman. 19 e 30. Punk. A Levada da Breca. 20 horas. Viajantes do Tempo. 21 horas. 21 horas. 22 horas. A Bela e a Fera. 23 horas. Túnel do Tempo. Quinta-feira. 16 horas. A Família Adams. 16 e 30. O Gordo e o Magro. 17 horas. Os Três Patetas. 17 e 30. Os Monstros. 18 horas. 18 horas. A Feiticeira. 18 e 30. Jenny. É um Gênio. 19 horas. A Noviça Voadora. 19 e 30. Agente 86. 20 horas. A Ilha da Fantasia. 21 horas. O Besouro Verde. 21 e 30. Arte 2. 22 horas. Lois e Clark. As Aventuras do Superman. 23 horas. Viagem ao Fundo do Mar. Sexta-feira. 16 horas. Ultra Q. 16 e 30. Spectro Man. 17 horas. Ultraman. 17 e 30. Ultraman. O Regresso. 18 horas. Ultra Seven. 18 e 30. Flash Man. 19 horas. Vingadores do Espaço. 19 e 30. Poderosa Isis. 20 horas. 20 horas. Super Herói Americano. 21 horas. A Gata e o Rato. 22 horas. Carro Comando. 23 horas. MacGyver. Sábado. 16 horas. 16 horas. Bonanza. 17 horas. Casal 20. 18 horas. O Incrível Who. 19 horas. O Homem de 6 milhões de dólares. Seriados clássicos na nossa TV Channel Network. 14 horas. 30 minutos. 28 money. 26 developers. 20're. 20. 25.